O projeto KDE acaba de lançar o KDE Plasma 6.2.2 que traz várias conexões para o ambiente de desktop. Esta é a segunda atualização para a série 6.2 e foca em resolver problemas específicos que afetaram algumas configurações de hardware. Um problema significativo com HDR, abreviação de Alta Faixa Dinâmica, foi corrigido. Anteriormente, alguns videogames que exigiam níveis de brilho muito altos, como um bilhão de nits, tiveram problemas para exibir HDR corretamente. Esta atualização derante que esses jogos agora funcionem corretamente com HDR. Havia um problema em que o cursor do mouse não se comportava corretamente em alguns videogames. Isso foi resolvido, proporcionando uma experiência mais suave para os jogadores. Uma falha visual nas janelas de configurações dos widgets da área de transferência causou alguns problemas de exibição. Este problema foi corrigido, tornando a área de transferência mais fácil de configurar e usar. Logo após o lançamento do KDE Plasma 6.2.1, a equipe do KDE identificou alguns problemas críticos e rapidamente lançou uma pequena atualização. A versão 6.2.1.1. Eles corrigiram problemas como travamentos em sistemas com múltiplas GPUs, lentidão durante a tela inicial, problemas com o formato do cursor do mouse ao passar o mouse sobre links em determinados aplicativos e um problema de desempenho para usuários com GPUs NVIDIA que usam o recurso Luz Noturna. O desenvolvedor do KDE Nate Graham destacou a importância de abordar esses problemas específicos de hardware rapidamente, pois eles podem ser desafiadores de identificar antes do lançamento completo. Ele encorajou mais usuários a testar versões beta para ajudar a detectar bugs mais cedo. Com as correções em vigor, os usuários que tiveram problemas com seu hardware devem ver melhorias com a versão 6.2.2. A atualização também traz melhorias para vários aspectos do KDE Plasma, como o Spacebar Diamond Headroom. A barra de espaço agora lida melhor com certos estilos de fundo. Gerenciamento de temas no SDDM. Está aí a tela de load-in. O módulo Load-in Screen Controls agora gerencia os caminhos do tema de forma mais eficiente, evitando duplicações. Comportamento de visualização de pastas. Se um usuário renomear um arquivo e clicar em outro lugar, a ação agora será ignorada, evitando interrupções acidentais. Audio Volume Control. O Widget Plasma Audio agora exibe corretamente o texto para o dispositivo non-automática, melhorando a usabilidade. O KDE Plasma 6.2.2 estará disponível em breve nos repositórios de software estáveis de distribuições populares de lançamento contínuo do Linux, como o R-Linux, KDE Neon e OpenSUS AtombleVid. Os usuários são encorajados a atualizar assim que estiver disponível para se beneficiarem das últimas correções e de uma experiência de desktop mais estável. É isso por aqui. E como sempre, se você achou este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho